Cananeu, 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 a BSA A canada que é pouca, não trabalha em pé, é verdade Aprendi o veiavá, aonde eu me apresentei Eu nasci para boia, anima bonita eu sei Eu sou um cancioneiro, além de ser um vaqueiro Sou louco, sou de rodeio A canada que é pouca, não trabalha em pé, é verdade Já se sabe o roteiro de poeta e campeão Ela lutou de rodeio, é feitista no sertão Já eu canto em bolada, junto com o meu irmão Deus na frente e paz na mente, o meu pandeiro na mão Cananeu, 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 a BSA A canada que é pouca, não trabalha em pé, é verdade De repente eu chego lá, fazendo improvisação Encontrei Frank Nassar, com o pandeiro na mão Se virindo nosso irmão, se virindo nosso irmão, o Zé com disposição Aqui tá cheio de criança, o José é segurança E nunca tem decepção Cananeu, 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 a BSA A canada que é pouca, não dá pra liberar Meu amigo divino, cababundo, patopino Conheço dele menino, e tudo que eu ouço falar Tô nazar do cantador, é feitista de valor Veja-se a boiador, cananeu, a BSA Cananeu, 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 a BSA A canada que é pouca, não dá pra liberar Eu quero só recomeçar, com muita satisfação Fazendo improvilação, agradeço a Jeiomá Mas do lado eu fui morar, vejo o tempo se passando Eu sou um pernambucano, tem história pra contar Eu mamante do Rodei, na Paraíba encontrei Se vir em Franquinaza Cananeu, 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 a BSA A canada que é pouca, não dá pra liberar Mas eu vou continuando, a senhora tá filmando Já tá economizando, um DVD não comprar Grava aí no celular, isso não é dela não Ela pegou de um ladrão E veio aqui só pra filmar Cananeu, 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 a BSA A canada que é pouca, não dá pra liberar Gravando fica gravado